Oi meus amores, tia Dai aqui. Vamos pintar essa baleia super fofinha com a tia Dai. Tchau, tia. Pessoal, acabando de assistir aqui o vídeo da baleia, corre lá no canal pra vocês assistirem os outros desenhos, tá bom? E não esquece, deixa o seu gostei que é o joinha pra cima. E se você não é inscrito no canal ainda, é só clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau!